E a mulher? A mulher foi presa com drogas, rapaz. Além de drogas, ainda tava com um pau de fogo, né? Ainda tava com revólver, minha senhora. Tão novinha, né, rapaz? O Sena triste. Pra quê? Podia estar em casa, cuidando das coisas. Tão novinha, rapaz. Encheu. Olha o tamanho da tatuagem dela aí. Parece um tolete de merda, né? Ô tatuagem feia do cão. Essa mulher foi presa com drogas e com arma de fogo lá em Parnaíba. Deixa as imagens, rapaz. No litoral piauiense, ela tava acompanhada desses dois aí, ó. Dois adultos e um menor. Que andavam em cima de uma moto, atirando pra cima, ameaçando as pessoas. Olha o motinho aí. Uma moto roubada, no mínimo, né? Rapaz, tava perto de uma creche lá, atirando, fazendo diabo. A polícia chegou, pegou a mulher. A mulher é rodeada de bandido, rapaz. A mulher é até bonitinha, mas ela pegou e melou a costa toda. Que é uma tatuagem de uma mulher com uma florzinha, uma borboleta, é coisa linda. Agora, ela largou um estrume de porco, né, rapaz? Aí, ave maria. O pior, rapaz, é que a polícia já, na hora que pega, já sabe. Quem é? É aquela mulher que botou um tolete de merda nas costas. Que parece um tolete de merda de porco. É verdade. Desculpa a expressão. Me conta aí, Verônica Costa. Uma mulher identificada como Maria Daniela da Costa foi presa pela polícia no bairro Pedra do Sal, no município de Parnaíba. A polícia foi acionada após a comunidade ouvir disparos vindo desse grupo que percorria uma rua próximo à creche do bairro. O fato aconteceu durante a noite. Assim que a polícia tomou conhecimento da ocorrência, as diligências iniciaram para tentar capturar os autores dos disparos. Durante a abordagem, a polícia localizou a Daniele, que dentro da bolsa dela havia uma pistola .40 municiada, além de um cartucho reserva, dinheiro trocado e uma pequena quantidade de drogas. Daniele e mais três pessoas foram conduzidas à central de flagrantes do município de Parnaíba. Entre elas, uma menor de idade que estava ali junto ao grupo de Daniele, que é suspeito de efetuar esses disparos em uma rua do bairro Pedra do Sal, na cidade de Parnaíba. Eles foram ouvidos, os três, os dois homens e a menor de idade foram liberados. Apenas Daniele permaneceu presa na central de flagrantes devido à arma, provavelmente usada para efetuar os disparos, estarem dentro da bolsa dela. Ela foi ouvida, permaneceu presa à disposição da justiça. Está aí a informação direto da Parnaíba.